Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki da Tuba e do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu quero falar pra você se você sabe se o seu professor sabe ensinar mesmo, né? Ou se você é professor, se você sabe ensinar, ok? Será que você sabe ensinar? Ele ensina na aula, você ensina na aula, ou você deixa o aluno ficar tocando, né? O seu professor ele te ensina ou ele deixa você ficar tocando? Então é sobre isso. Bom, e como sempre antes, na descrição do vídeo tem o link do canal do grupo lá no Facebook do Dicas para Violinistas, nossa página do Centro Suzuki da Tuba, pra você curtir o nosso trabalho aqui que eu faço com os alunos no Centro Suzuki da Tuba, e o Instagram também, onde a gente posta sempre bastante coisa lá, arroba Centro Suzuki da Tuba, tá bom? Bom, Ricardo, como que é que eu sei se o professor sabe ensinar? Se ele tem técnica pra ensinar ou se ele é um professor que ele ensina por instinto, tá? Bom, é o seguinte, ele deixa você ficar tocando? Ele fica tocando o tempo todo, né? Agora uma pergunta que eu vou te fazer que define tudo. Ele te ensina, né? Ele te mostra como fazer, né? Ou ele fala o que fazer? Ele te mostra o passo a passo pra chegar no resultado que ele quer? Ou ele só fala o que ele quer? Então hoje na metodologia tradicional é muito comum a gente ver, o professor fala assim, ó, lição tal. Você tem que ir pra casa e descobrir como que toca aquilo. Tem que ir na raça. Não é que nem eu falo pro pessoal lá onde eu dou aula, eu falo no pelo. Você tem que ir no pelo, direto no pelo, né? Porque o cara não te passa. Então se ele fala assim, ó, toca isso aqui, é um método, vamos dizer, sei lá, qualquer método. Método X. Lição 3 do método X. O cara que fez o método, ele pensou quando ele foi fazer o método. Ele não catou música e jogou lá, ele não catou lição, saiu escrevendo nota. Não. Ele construiu alguma coisa ali dentro pra te trazer uma técnica. Então quem tá ensinando tem que conhecer aquela técnica e tem que saber como ensinar. Então, se você, se o seu professor, ele fala, traz isso aqui, toca isso aqui, isso aqui é assim, ó, ele toca. Tá certo, tem que tocar do jeito certo, demonstrar, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre pros professores. Tem que demonstrar. Porém, você tem que mostrar pro aluno, esse é o grande segredo pro seu aluno ter sucesso. Ele tem que ter um passo a passo. Você tem que mostrar pro aluno como ele conseguir estudar. Como ele consegue estudar. Assim, faz isso aqui primeiro. Depois você faz isso aqui. Aí depois que você fez dez vezes isso, aí você vai fazer mais dez vezes isso daqui. Ok? Então tem que ter um passo a passo. E ele te ensina mostrando aonde você vai chegar. Então, ó, é isso aqui o que eu quero. Você tem que fazer isso, isso e isso e mais isso pra chegar aqui. Ok? Então se ele faz isso pra você, ótimo, ele sabe ensinar. Agora, se ele passa lição, se ele passa concerto, se ele passa música, ele escuta, fala, ah, tá bom, isso mesmo, né? Ele tá fazendo você tocar violino, tocar música. Você é um tocador de música, não um violinista. Um violinista, ele tem técnica, né? E as pessoas deveriam aprender um instrumento musical como violino pra desenvolver habilidades. Habilidade como concentração, habilidade como disciplina, entre outras habilidades. Então pra isso, não é simplesmente entrar na aula, tocou a música e está certinho, parabéns. Ah, ó, a próxima é assim. Vai pra casa, estuda. Isso não é ensinar violino. Tá bom? Ensinar violino é mostrar o passo a passo. Então se você é professor, também deixo a dica aqui pra você, né? A gente tem, eu tenho um curso pra professores de violino, onde eu ensino, chama Como Ensinar Violino 3.0. Onde eu ensino o professor passo a passo, desde antes do método Suzuki, né? Antes de ele começar a usar o método Suzuki, com a metodologia Suzuki, tá? Ensino passo a passo o que ele deve falar pro aluno. O que o aluno talvez vai falar pra ele, né? Como ele deve se relacionar com os pais dos alunos quando são crianças. Então nesse curso eu ensino passo a passo. E graças a Deus tem tido muito sucesso. Todas as pessoas têm uma garantia, você pode devolver o curso, né? Depois de 30 dias, se você não gostar, você pode devolver o curso, né? E ter o seu dinheiro de volta automaticamente. E até hoje, dois anos já vai indo pra quase dois anos, acho, três anos, não sei, dois anos e meio. Agora me perdi aqui nas contas. E a gente não teve nenhuma devolução. Pelo contrário, sempre todo o feedback que eu tenho dos professores que fizeram, né? Hoje, acho que praticamente 100 professores ou mais já fizeram esse curso, tá? E o feedback que eu tenho sempre de professores é Ricardo, você explica muito bem. Você explica passo a passo, não tem como dar errado, tá? Então, eu gosto de ensinar, eu gosto de passar as coisas pras pessoas, né? E o seu professor deveria gostar também. Se ele não gosta, ele não deveria estar dando aula. Se ele gosta de tocar, ele tinha que estar tocando em orquestra. Ou tocando em casamento, sei lá. Então, se você é professor, dá uma olhadinha aqui no link embaixo. Tem também o link pra esse curso. Eu explico como que ele funciona num vídeo lá, tá bom? Tem os depoimentos. Se você tá no YouTube, digita depoimento como ensinar violino. Vai aparecer os depoimentos de, sei lá, acho que 20, 30 professores aí que já fizeram o curso e gravaram os depoimentos falando, tá? Então, é pra... não só pra professores formados, pra violinistas formados, não. Pessoal que ensina na igreja, tá? É uma ótima oportunidade de aprender uma técnica pra ensinar violino. Então, você não precisa ser um violinista profissional pra fazer o curso, tá? Tem um certificado no final. Conforme você conclui o curso, ele te dá um certificado. Bom, tem mais informações aí. Você pode acompanhar tudo isso daí, tá bom? Fique esperto se o seu professor sabe ensinar ou não. Se ele não estiver sabendo, troca de professor. Falou? Obrigado. Tchau. Tchau.